Bom dia família do Cantinho de Casa, aqui é o Márcio e hoje eu tô muito feliz de trazer pra vocês aí ó várias formas diferentes de você cultivar morango, além disso você vai aprender aí como bombar seu morango seu morango vai explodir de produção, então desde já se você gosta desse tipo de assunto deixa o like aí pra ele dar muita força pro canal, se inscreva pra você não perder nenhuma das novidades aqui do canal e aciona o sininho pra sempre que tiver vídeo novo você receber notificação então chega de enrolação e vamos pro conteúdo, pessoal não sei se vocês conhecem essa vasilhinha aqui ó, muita gente tem em casa, às vezes joga fora aquela vasilhinha de marmitex pessoal, essa vasilhinha aqui ela é sensacional pra você cultivar morango eu vou explicar pra vocês aqui agora ela tem uma proteção pessoal, térmica, como se fosse uma espécie de isopor mesmo então dessa forma aqui as raízes do seu morango não vão esquentar demais porque o morango não gosta muito de calor e ele vai produzir aí muito mais o que você vai ter que fazer? logicamente, nesse tipo de vaso, dessa profundidade aqui, eu não preciso fazer processo de drenagem eu vou furar aqui ó, com um palitinho, o fundo do vaso, ok? aqui eu tenho um morango, aqueles morangos do fundo da caixa aí, por isso que ele tá feio, tá vendo? você compra o morango, sempre com o morango do fundo ele tá feio, tá com furos, tá danificado você não vai precisar jogar fora não, você vai aprender e vai ter sempre morango em casa aí eu vou usar aqui uma terra de qualidade que eu tenho aqui em casa, bem adubada beleza? aí o que você tem que fazer pessoal? a primeira coisa que vocês tem que fazer é molhar a terra assim como molhar a terra pessoal, eu vou retirar aqui as sementes do morango é muito simples você vai tirar essa camada superficial aqui do morango mesmo beleza? aqui já é o suficiente deixa elas viradinhas pra baixo aqui ó e agora pessoal, tá o grande segredo muitos de vocês reclamam aí que não tem dado certo quando vocês plantam depois de vocês me pedirem bastante eu vim aqui explicar pra vocês as sementes pessoal, elas ficam num processo de dormência enquanto elas não tem as condições ideais de germinação aqui como vocês estão vendo, eu tô colocando aqui ó uma camada extremamente fina de terra aqui em cima por quê? aqui eu tô favorecendo as condições ideais de germinação da semente pra ela sair do estado de dormência que são claridade, luminosidade, que é o sol aí e a questão da umidade o que que eu vou fazer agora pessoal? eu vou molhar vai ficar até um pouco aparente aqui ó e eu vou colocar imediatamente no sol depois de mais ou menos aí oito dias já vai começar a germinar então você tem que colocar aqui diretamente no sol ok? agora eu vou mostrar pra vocês ó outra forma que você pode fazer de germinar que é através do estolão não sei se vocês conhecem pessoal esse ramo aqui, ele se chama estolão e ele tá diretamente ligado com a quantidade de produção da muda olha só pra você ver como é que essa muda aqui tá com as folhas lindas, maravilhosas tem vários estolões e a produção tá bem baixa, tá vendo? agora qual que é a diferença dessa muda pra essa muda aqui pessoal? essa muda aqui, pelo contrário ela não tem estolões olha a quantidade absurda de morangos que ela tem agora eu vou falar pra vocês por que que essa muda aqui produziu tanto e essa aqui só produziu estolão pessoal? a primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês é o seguinte o morango, ele tem dois direcionamentos ou ele é direcionado pra produção ou ele é direcionado aí pra propagação da espécie, geração das mudas aí ô Márcio, então o que que eu vou fazer pessoal? se você quer produção do seu morango você vai retirar e vai cortar aqui os estolões ok? dessa forma ela vai direcionar toda a energia dela pra produção ah Márcio, como que eu faço pra geração de mudas através do estolão? através do estolão pessoal, é muito simples o que que você vai fazer? você vai pegar essa cabeça do estolão aqui aqui que se formam as raízes, tá vendo? e vai simplesmente encostar na terra ô Márcio, é só isso mesmo? é só isso mesmo e você pode até aqui pegar aqui e cortar esse ramo aqui porque você não quer novos ramos você tá querendo mais uma muda dessa forma aqui ele vai se propagar Márcio, por que que esse morango aqui produz muito? o morango pessoal, ele adora sol e adora água regue morango todo dia e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um super adubo que você pode usar aí que vai fazer toda a diferença pra produção do seu morango pessoal é isso aí pessoal se você gostou do vídeo não se esqueça de deixar o seu moranguinho aí no sol porque ele adora sol e regue ele pelo menos uma vez por dia pessoal então deixa o like aí se você gostou do vídeo se inscreva no canal do Cantinho de Casa e não se esqueça de acionar o sininho pra sempre que tiver novidades você aproveitar aqui esses conhecimentos aqui do Cantinho de Casa e aproveite aí melhore a natureza e não jogue fora esses recipientes pois eles fazem toda a diferença aí pra você ter uma boa produção de moranguinhos então pessoal, até o próximo vídeo até mais tchau, tchau